Só lembrando esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Meu irmão, o tamanho do seu queixo é putaria. O tamanho do seu queixo deve ser o tamanho da sua história mesmo, viu? Caralho, meu irmão. Olha o tamanho do queixo do cara. Porra, isso aí devia pagar IPVA. Fala aí, Raul. Tá onde, mano? Pode crer, descansou? Tá de boa? Renovado pra hoje? Pode pá, a gente tem uns reforços aqui, tá ligado? Queria fazer umas paradas hoje, tá preparado ou não? Pode crer, consegue mandar localização aí? Vou te buscar. Já é. Raul tá chegando aí, mano. Raul é embaçado. Ai, mano, já tô até vendo tudo, velho. Mano, cadê o cara que tava com a gente aqui agora, mano? Mano, ou o cachorro pegou ele ou ele caiu nesse buraco aqui e tá em outro lugar aqui. Alguém tem o número dele pra ligar? O Little tem, né? Little? Os caras, zero foco também, mentiroso do caralho. Falando que é um tanto de coisa na outra cidade. Pela cara da lenda, eu já vi tudo. Mentiroso que sou a porra. Tira o alerta desse cara aqui. Vamos lá buscar o Raul lá, velho. Olha lá. O cara ligou o alerta do carro, ligou tudo, velho. Dirigem com a sabedoria aí, tropa. Ih, tá barulhinho da latinha. Ah, esse aqui, comprei lá no P. Esse barulho é da corrida. Aí, ali, é o seguinte. Nós vamos encontrar agora o Raul, mano. O Raul é um cara tanto quanto temperado, tá ligado? Cuidado com o que vai falar com ele. Troca ideia na moral. Não faz muita pergunta. Mas saiba se apresentar, tá ligado? Que ele é o cara que vai conectar a gente no mundo do... Se é que você me entende. Raul como? Que é o nome dele? Raul Seixas. Esse cara ainda cantou, não? Mano, eu acho que não. Mano, eu não posso te falar que é certeza porque eu já vi de tudo, mas eu acho que não, mano. Quase certeza que não. Tá. Esse nome não é meio estranho. Raul Seixas. Cantor. Olha, ator. Olha, atriz. É, ele é bem conhecido na cidade aí, meu. Poxa, eu não conheci esse bloco aqui, não, mano. Ô, Levi. Fala aí. Passa o teu número aí. Deixa eu falar agora. Pegou aí? Tecnologia, minha frente, tecnologia. Mano, como é que você ligou o alerta desse carro velho que eu não consigo desligar mais, hein? Mano, não tá ligado o alerta não. É isso mesmo, entendeu? Não faz sentido também. Vai, valeu aí. Poxa, o alerta tá ligado pra mim. O que é isso? Todo mundo tá dormindo. A lista de contato é só maluco. Nosso amigo tá lá, nosso amigo tá lá. Salve, galera. E aí, meu irmão? Tá tendo dinheirinho aí, pai? Dinheirinho? Aí, cê é o que mais tá atena, pô. É, tá atena, tá atena. Não preciso não também, mano. Foi o primo do Mbappé aí, velho. Então, mete o pé, meu irmão. Bora, meu irmão. Eu queria oferecer pra vocês, né, velho? Se você não tivesse... Não, eu quero, eu quero. Manda dinheiro aí, manda dinheiro. Ah, mano, infelizmente, cê já sabe o que tá tendo, né? Então, meu pai tá dando. Então, fica com Deus. Valeu, valeu. Meu irmão, cadê seu carro, velho? A gente ia precisar do seu carro, que agora a gente acabou de subir de quatro pessoas pra cinco. Ah, é? Ah, então deixa... Como é que eu... Como é que faço pegar no carro? Mano, dá pra gente tentar roubar um carro aqui também, velho. Deixa eu tentar pegar um carro. Não, não, não. Deixa na concessionária ali, deixa na concessionária ali. Onde que é a concessionária? Não. Não, tá na garagem o carro dele. Será? Não jogaram na água. Não, mas eu vou pegar um novo lá. Vou pegar um novo aqui. Eita desgrama! Vai achando que eu tô liso, mano. Meu irmão... É, tipo assim, cê for pegar, pega um carro mais conêutra, porque cê consegue se camuflar no meio da multidão. Na verdade, só cê não pegar um verde... florescente já tá ótimo. Nossa, eu fui, eu fui, eu fui. Tum-ba-tum-ba-tum... Tchau, tchau. Não, vou te falar. O amigão lá tá com a banca, viu? Tá nada, deve tá duro, mano. Pela cara dele. Duro? Ele pegou mais dois carros. Não é possível, não. Poxa, o cara tá achando que joga no Real Madrid, é, velho. Ô, pega a esquerdinha aqui e vamos lá no hospital. Bambatum, papo. Tá, entra na rádio 2PP aí. 2PP? É. Número 2 e PP? É. Ele está aí. Mas eu acho que ele só não sabe falar na rádio. Teste de rádio. Ele falou, ah, que não sei o que. Calma aí, que eu já falo, eu já falo na rádio aqui, mas eu entrei. Aham, não sabe nem entrar. Vai daqui a pouco chegar como? Pegar um tratas? Não, tem que só buscar o Raul aqui, mano. Raul já tá puto e deve alombrar a gente. Ele já. Mas toda hora que nós vem aqui, ele não tá aqui. Tá passo foda, hein, mano. Deixa eu mandar mensagem. Na verdade, caralho, vou ligar xingando já, mano. Ô, caralho, tamo aqui há uma hora já, mano. Ô, caralho, irmão. Nós tamo aqui há 20 minutos. Você mandou a localização falando que tá no hospital. Aí a gente já foi lá. Já alugou um carro, voltou. Você não tá aqui ainda, véi. Não tô te vendo, irmão. O quê? Raul é foda, mano. O que que ele falou, hein? Não entendi. Ele falou o quê? Não entendi, mano. O que que ele falou? Dessa vez eu não consegui entender. Como assim, mano? O cara falou um tanto de coisa e não entendi nada. Acho que ele tava no carro rosa. Aí, ele aí. Bora, mano. Valeu. Cadê os caras, véi? Salve, Raul. Acho que ele nem tá te escutando. Uxi. Vocês viram o que eu vi ou não? Não. Eles foram buscar o... O outro carinha lá. O outro carinha... Vão lá pro lugar lá. Era lá na lojinha. Lá do... Central, não, Dom. A parafá? Ô. Ô, do cabelo ver. Tá na rádio, hein? Fala pro seu mano aí. Tá na rádio. Mano, vê no porta-luva aí, Raul. Acho que não tem comida, não. É... Vai comprar ali. Nós compras ali. Tem que só trombar os caras antes. Chegou um novato aí no bonde, Raul. O que você acha disso? Pense. É. Bota fé. Tão precisando de combo? Papá. Raul tá com fome. Raul só fica no hospital também que só se fode, hein, meu irmão. Porra. Papá. Papá. Não dá pra entender legal, não. Vamos fazer um código aqui, Raul? Mano, já expliquei. O Raul, você vai conseguir entender ele nas formas que ele quer. Vamos fazer sim. Um apá mais fino é sim. E um apá mais grosso é não. É, rapaziada. O Raul, eu vou te apresentar o Raul aí, mano. O moleque é o chefia do bonde, tá ligado? Papá, papá. Você tá tentando roubar aqui não, né? Não, eu tô tentando comer aqui mesmo, porque eu tô cheio de sede. Você tá com dinheiro aí? Tá tentando comprar aí. Tô duro. Pega aí, tá. Humilde. Valeu. Já comprou? Vambora? Vambora, vambora. Todo mundo tá comido? Acho que geral. Olha, papá. Só o Raul que tá precisando de comprar comida. Tá de boa? Comprar comida lá. Ah, chega aí, chega aí. Chega aí, Pipo. Pipo, chega aí. Compra rádio lá também, vocês dois. É. Tá, vamos te ver no azul. Se você não escuta, manda um joinha. Papá. Se você não consegue falar, manda um joinha. Rapá. Mano. Aí, viu? Rapá. Ô, Lil. Deus the basic, né, meu irmão? O rapá fala, você só tem que conseguir entender, né, velho? Pra você falar, você só precisa abrir a boca e tentar falar, tá ligado? Para a pata pá. Isso! Tá conseguindo. Tá tentando. Tá conseguindo. Mas o porquê você consegue falar, irmão? Tenta falar. Mano, mas eu já tô entendendo ele, puto. É, mano. É questão de costume, tá ligado? É o tempo. Caraca, eu tô. Você vai entender que o rapá... Ponto o rapá. Comprou o combo aí, meu amigo. Ninguém tá com sua conta, não. Quando vir mais fino, ele vai tá, tipo, concordando. Quando vir mais grosso, ele vai tá negando. Mano, vocês tem que entender, rapaziada. Quando vir uma metralhadora, ele vai tá desesperado. Daqui a pouco vocês já vão tá conseguindo entender o que ele tá falando. Aí, ele já tá desesperado, tá ligado? Aí, bora. Comprou. Onde vamos? Onde vamos? Mano, nós vamos fazer uma reunião ali, porque parece que agora o pau vai quebrar. Vambora. Vambora, Lilo. Tá todo mundo na rádio já teste. Não comprou o rádio, né, Raul? Caralho. Pera aí. É 2PP? Parece que é 2P só. Deixa eu ver. 2P? 2PP. É 2PP. 2PP. Mano, quem que criou essa rádio? Se é de pipo, pipo tem 2P. Não é mais fácil só 2P do que 2PP? É, mas eu falo 2P. Não sei quem inventou 2PP, não. Foi o Roberto, isso aí. Visão na rádio. Tudo monitorado. Apá. Beleza. 2PP, 2PP, o Raul. Apabudá? Apadepá. Apabudá. Já entendi. Ai, moleque, só tem doente, cara. Só tem doente, mano. Apabudá. Apabudá. Entrou? Não, você entrou na rádio errada. Apabudá comigo. É 2PP, ô Raul. Testa de novo. Apabudá. Boa, caralho. Apabudá. Apabudá. Cadê os caras, meu irmão? Não sei, porra. Apabudá. Apabudá. Na conta, mais ou menos, o Raul. Só pra eu saber se você é duro ou se você tem grana. Apabudá. Você é preso toda hora, né, mano? Considerando isso, se você falou que sabe dirigir e não sabe muito bem, você deve ter sido preso já umas 150 vezes. Mas, do tanto que a gente vai tentar fazer umas paradas agora, se você não tiver experiência mais 152, então você deve ter uns 25 mil na conta. Ah, tá bom. Uns 21. Ah, tá bom. 15. Ah, tá bom. 13. Ah, tá bom. 10. Ah, tá bom. 5. Ah, tá bom. 5 mil na conta? Ah, tá bom. Eu te dou aí 10k nela. Foi aqui que eu escutei 5 mil? Cara, tá com 5 mil na conta, velho. É muito ou pouco? Só pra eu rebasear aqui. A gente tá sem nada aí, eu que tô com zero. É, então eu tô com um pouquinho mais que tu. Ô, Liro, abre o carro ali pra eu dirigir, cara. Cê é burro. Já vai tomando. Chamou o queixo de burro. Olha aí como é que ele tá. Pelo amor de Deus. Meu amigo. Queremos fazer elogio com esses caras que nós vamos conseguir sobreviver em 30 segundos. Vambora, vambora. Bora. É loja, é loja isso aí mesmo, é loja. Vem pra cá. Bota cinta aí, hein, rapaziada. O motorista de trás parece que é meio louco. Bota cinta aí, rapaziada. Bateu. Bateu, de dúvida. Bum, 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 bum. Bada, bum, bum, bum. Bum, 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 por você. Aí, ô, Raul, o Roberto falou que você era cantor. Que porra é essa? Apá, apá. Apá, apá, apú. Apá, apá. Sabia, apó. Caraca, pior que é mesmo. Eu duvidei, mano. Eu sabia, mano. Ai. Apá? Pra trás, pra trás. A rádio foi feita pra isso. Apaixonado por você. Já toma. Como assim? O que aconteceu? Puxi. Entendi nada. Tá achado. Eu só falei pra trás pra ajudar. Bateu. Eu acho que eu acabei de descobrir que eu tenho um amigo polonês. Por quê? Por que? Por que? Chegou a notificação que o seu e-mail está tentando ser acessado da Polônia. Deve estar com um amigo meu, né? Rapaziada. 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 Trago pra vocês uma ideia genial. Fala comigo. Por que a gente tem um amigo? Estamos atualmente com um saldo de se juntar os cinco. Olha o outro batendo o rádio sozinho, mano. Mano, eu não tô falando, eu não tô falando não. Tá sim, mano. Tá falando não, tá escutando. Tamo te escutando. Mas você tem que soltar o braço, senão vai dar cânio. Foi esse Roberto Carlos aí do caralho, meu irmão. Pode parar de bater o rádio já. É... Tipo... Solta o rádio, solta o rádio. Ele solta. Quer soltar o rádio ou não? Não. Eita porra aí, soltou. Aí, agora foi. Solta o rádio. Papai dos brabos. Isso aí se passa, você vai ter que configurar, mano. Explica pra ele como é que funciona isso aí, Raul. Caralho, mano. Aí não vai ter como não, véi. Você quer fazer a loja aqui na hora que ruxar no apau? Os caras não estão conseguindo nem conceder. Na hora que ruxar no apau, o apau vai... Apá, apá, apá. Tá, seguinte, rapaziada. Se todos me escutam, velho. A gente tá com um saldo de conta total aqui de, no máximo, no máximo, 20 mil reais. Tirando o Roberto Carlos. Então eu pretendo mudar de vida. A gente tem duas opções. Pegar busão, caminhão, trabalhar de carteira assinada ali pra conseguir juntar uns 2, 3 mil reais. Tem que comprar com combi. Eu quero a segunda opção. Nós vamos ser ladrão, então, caralho. Nós vamos tentar roubar essa loja aqui, véi. Vamos pra cima. A gente tem a arma, a gente tem a munição. A única coisa que a gente vai tentar fazer é conversar com a polícia de um jeitinho bonito pra gente tentar roubar em 5. Mas eu acho que isso pode ser feito sim. E depois que a gente conseguir negociar, é cada um ficar no lugar e tentar matar. Normalmente eu acho que a polícia vem em mais. Mas é a primeira vez que eu vou roubar uma loja na cidade. Então eu acho que não tem como a gente perder. Beleza. Algum plano? O plano? Atirar neles, né? Meu Deus. Mano, você não vai conseguir largar essa rádio aí não, véi. Porque você vai precisar de segurar uma arma, tá ligado? Deixa eu ajudar ele, deixa eu ajudar ele. Que tá difícil aqui. Tem que ter a postinha, vai ter. Vai ser 5 contra 5? Não, provavelmente deve ser um 6 contra 5, eu acho, véi. 5 contra 5. Eu acho que se colocar mais um... Ah, tá de bom. Se colocar mais um bandido, tem que colocar mais dois policiais. Sério? Pra começar, só pode 4. Se os policiais aceitarem colocar mais um, vai aumentar mais outro. Quando é 4, eles vêm em quanto? Quando é 4, eles vêm em 5. Então eles vão vir em 6, né? Simples, a matemática. Mas aí está sendo... A ordem dos fatores não altera o bagulho. O resultado, né? Deixa você falar com o policial aí. É, eu falo, eu falo. Deixa eu ajudar a lenda aqui. Mas tipo assim, a minha vida tá na metade, não tem nenhum remédio. Não, mas a gente ainda tem que ir buscar as armas, ainda vamos fazer o tratamento, comprar um combo. E aí que nós vamos roubar. E tem como escolher a loja também, mano. Não sei se essa aqui é a melhor pra gente, não. Aqui é muito aberto. Porra, senhor Raul, você fuma desde quando, mano? Caralho, que merda, hein? Eu entro ali pra dentro de vocês ali rapidão, só pra me falar um bagulho pra ele aqui. Não é mais fácil vocês dois entrarem e não ficar aqui fora? Ele tá parado, mas ele vai estar escutado. Mano, que merda cê fez na cara? Que merda eu fiz na cara? Que merda eu fiz na cara? Na cara do meu personagem ou na minha cara? Na minha cara eu não fiz nada. Fala comigo, rapá. Tirei o bigode, tirei o bigode, realmente. Que que tu quer? Tu quer dinheiro? E eu acho que quando eu fico sem bigode eu fico melhor, mano. Tô começando a achar que eu não vou... Não, não tem não. Não vou deixar bigode demais, não. Mano, e eu se vocês me deixarem aqui dentro, aqui ó, misericórdia. Bum, 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 matei um, bum, matei dois, bum. Eu vou ficar aqui dentro também. Só que no caso eu vou ficar aqui atrás, velho. Vai, Coringa, matou um, matou dois. Vai quem? Vai quem? Hã? Você entendeu também, Raul? O que que eu entendi? Cara, que porra é essa aí, meu pipo? Ué, eu falei, vou ficar aqui atrás falando. Vai, meu filho, mata um, mata dois. Ah, tá, tá. Mano, tem um cara rebolando aqui, velho. Tá ficando aí? Tu fica mais bonito sem bigode. Mano, nunca mais vou deixar o bigode, galera. Pode confiar em mim. Sério. Não, não tem problema. Volta o alete. Que ASMR gostoso do quê? Oxi, cadê? Será que dá pra eu roubar uma casa enquanto isso? Meu Deus, ele tá com o negócio na rádio até agora, velho. E aí Obrigado. 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 Saquei ele o pé de cabra. E ai? Tu não ia roubar a lojinha, mas é o tempo do Hendrick consertar ali. E ai qual vai ser? Mano, tá os dois aqui fora da loja e ele não larga a rádio ainda, mano. Coringa, só porque ele tá cabeludo ele tá achando que é roqueiro. É. Tô querendo rir, velho. Que filho da mal que o cara manda, mano. Na intenção de eu perguntar quem, velho. E eu lendo um comentário rápido desse aí eu já tava quase perguntando. Como assim, velho? Já não vou... Não vou perguntar mais. Moleque, eu roubei a casa aqui do lado da lojinha. Polícia foi acionada. Mano, eu roubei maconha. Tá aqui, rapaz. Se você escutar a polícia aí, fala, hein, rapaz. Tá difícil. Eu tamo na contenção, só não sei o que eu escutar. Tá difícil ajudar a lenda, viu? Deu bom? Não, deu. Você fala com esse senhor. É, ah, ele passei. O nome disso se chama burro. É, mano. Pior que eu também passei por isso aí. Parece que é um tempo atrás. Dois minutos. Não sei onde você tá, não. Pra te buscar, não. Tô voltando pra loja. Já roubei tudo aqui. Ladrão mesmo. Mano, eu roubei semente virgem macho. E eu tenho a semente virgem fêmea. Ué. Dá um filhotinho. Se. Mano, fala aqui. Nós vai precisar de bala, mano. Ué, você não tem contato ainda? Você falou que tinha contato de tudo, mano. Então, os caras não tá tendo uma quantidade boa. Significa que se eu tenho uma parada. A gente vai precisar aqui pelo menos de dois, quatro, seis. Era oitenta bala. Agora nós vai precisar de cem. Uxi. Não, você vai plantar aqui? Tem uma plantação assim no meio do nada. Aí não. Alô. Não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo, não. Fala alguma coisa aqui pra nós, sem ser na rádio. Isso. Você consegue chegar aqui do norte? Tô roubando mais casa. Homem. Plantou o fino. Ó, agora, possivelmente... Deixa eu pensar. Por que a gente não tá conseguindo escutar ele? Deixa eu fazer a boa aqui, mano. É, entendi. Conversa com a praia aí. Vocês vão se entender. Vê o que ele tá falando aí, rapá. Então, eu fiz isso ali, vai. Que ele mandou ali, mas não deu certo, não. Fala aqui pra nós, sem ser na rádio, pô. Não, aqui tá dando certo. Aqui tu conseguiu resolver. Só um pão. Na rádio que não. Tá vendo na rádio aí a rádio? Oi, rádio. É que eu falo. É que eu falo. Qual é a rádio? Mas e aí? Qual é a rádio? Tá passando, vai anunitecer. Tá passando aí, tamo aí. Oi, amigo. Meu irmão, clica na aspas aí, fazendo favor. Aspas? Isso, abre a mochila aí pra mim ver. Agora, clica no seu rádio. Com o botão direito. Beleza. Agora, vai lá em configurações no ESC. Configurações. Bate-papo. Bate-papo. Os dois aí, tá certo? Tá. Tem certeza? Esse microfone que você usa não é o do headset? Tá certo, tá certo, tá certo. Aí, ó. Agora tá certo. Volta. É o do headset. Agora tenta falar aí. Oi. Fala de novo. Tô me ouvindo. Tô me ouvindo. Tô me ouvindo, tô me ouvindo. Eu só tô me ferrando esse jogo. Caralho, é muito burro, meu irmão. Vou botar uma blusa aqui. Agora é o seguinte. Se o cara roubar ali, nós vai dar uma pavoro nele. Não, claro. Só tem bandido aqui. Só bandido. Roberto Carlos, o APA. Oi? Tchau. 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 Obrigado.